O presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, comentou hoje uma condenação em primeira instância do advogado-geral da União. José Antônio Dias Toffoli é o indicado do presidente Lula para uma vaga no STF. José Antônio Dias Toffoli era sócio de um escritório de advocacia contratado pelo governo do Amapá para defender o Estado nos tribunais superiores em Brasília. Na época, o governador era João Capiberib, também condenado na ação popular que começou em 2002. O assunto foi destaque nos jornais deste sábado. A sentença determina que os citados na ação devolvam R$ 420 mil, quantia que, corrigida, daria hoje R$ 700 mil. Para o juiz, a contratação foi ilegal. Não houve a participação regular da comissão de licitação e não havia motivo para contratar um escritório particular em vez de usar advogados do Estado. Toffoli está de férias e não quis comentar o caso. Em nota, os advogados dele disseram que a contratação foi legal e está de acordo com decisões dos tribunais superiores em casos semelhantes. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. A condenação saiu no dia 8 deste mês, uma semana antes de Toffoli ter sido indicado pelo presidente Lula para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tomar posse, ele precisa ter o nome aprovado pelo Senado, após uma sabatina. A acusação de uma condenação em primeira instância do doutor Toffoli é um fato que tem que ser bem explicado e isso vai recomendar uma sabatina com o devido rigor na Comissão de Constituição e Justiça. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, em princípio, a condenação não inviabilizaria a indicação. Não vale a pena ficar especulando sobre isto. A questão fundamental é, isto tem relevo para, eventualmente, justificar uma recusa? Em princípio, não me parece que seja o caso. O ex-governador do Amapá, João Alberto Capiberib, disse que a condenação é injusta porque nunca soube do contrato enquanto estava no cargo.